A polícia acredita que no total participaram 10 pessoas E ele só tem agora o ex-funcionário Que teoricamente foi mantido em refém junto com sua família E também perto de um Brasil que também trabalhava no aeroporto Sem contar também o dono do estacionário Que vai ter que explicar pra polícia o que as luvas do assalto E também o carregador de fuzil Estavam fazendo em seu estabelecimento Imagina se o professor da casa de papel vinha esse vídeo Partiu roubar os aeroportos Alô O que é isso? Você tá mutado Alô, 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 alô Eu tava bem na casa de papel brasileira, pô Você viu, mano? Os caras são... Muito bom, mano Eu não sou mais brabo que o meu Mastery Você liga na minha cenoura aqui, Kukiz Só a cenourada, né, mano? Só a minha cenoura aqui, a ponta dela Ela corta, viado Congelada Começa a fabricar uma cenourada dessa aí, mano Tô rico Vou fazer um bagulho meio doido aqui Agora o microfone tá de boa? Tá, Mac Só gruda em mim Ué Pode ir Falhou Eita, que é isso? Pô, na moral, Kukiz Ih, eu vou feio Mano Vai tá chato Vai tá chato Pai, rapaziada Tudo com o Kukiz, mano Para de rodar do Yoda aí, na moral E ele tá focado no camp Não, pô Ele tá focado no camp Duvido que ele chamou pra Edu, velho É o chat que tá pedindo Tá ligado? O cara vai... Tá fofocado nas últimas semanas do campeonato Os caras pedindo Edu, velho Não faz sentido Vamo jogar aí e é isso É isso Mano, tava benzão lá no top Pô, tá tiltado aqui, velho Quem? O Badão, mano Só porque eu não quis gastar a F Ele falou que vai trollar hoje Ah, duvido Mas é mancada com o Kukiz, rapaziada Não pode ir, mano É bom que eu assisto uma gameplay de qualidade O Bardo tiltou? Tiltou, velho Ih, ó o Bardo, velho Acho que o chat tá trolando O chat curte trollar, velho Tem que querer farpar o chat, mas é a true, né? O Badão... Ah, tiltou Pegou a mochilinha dele e saiu, velho Aí, ele tá trolando Faço dois elos nessa porra aqui Eu de Tristana Só não pode ter um Fiddle aqui Aí, aí, aí eu tilto Acho que ele tá indo bot Cara, o Fiddle tá bem fodido É meio difícil ele tá aí, velho Do Yoda igual o Sub O que é isso, velho? O cara quer comprar minha... Mano, não é o Lucy esse Bardo aí, não, né? Não, pô, fala... É troco um cara Eu também acho, velho Acho eu fulzoado, mano O Kukiz tá aqui na honestidade Fazendo o resgate do Braum Master Pra eu ir pro challenge Eita, esse cara malhou, hein? Nossa, mas que carma pão, hein, velho? Malé Maléu, maléu? Maléu, maléu, maléu Tá safe Caralho, onde eu vim parar? Calculado, né, mano? Também aqui é o Wave Que ele vai perder ainda Vou pegar uma barricada Meu, meu Master Gigantrolho Sabia que essa... Essa cenoura era de diamante, não, velho É, é, fio O bagulho é louco Tá bateram pra lá, velho Tô no auge Vou pra final do CBLOL no RJ? Provavelmente, rapaziada E aí tu chamar a nós, o Mil É, o Zirig Johnson Com esse carro aí, se matar, adeus Acho que não, hein? Tem muito... É, fulho Só sai, só sai, só sai Ai Meu, olha o resgate, velho Caralho, Bardola Caralho Bardola Deus Aí o Bardola jogou, hein, mano Porra Na real, todo mundo jogou, eu acho Ah, então Se eu não acompanha, eu tava no Trulles O Mil, o Mil, o Mil A única merda foi que eu tomei a ult do EZ Se eu desse o Dodge no Q Eu acho que Talvez eu nem precisasse do Bard, tá ligado? E a LB vai solar Bira e confiança E o pior que eu peguei Esse I aqui já crítico Que eu ia trollar o jogo, velho Tá do Cucu que você atrai só A China, mano Fala de 10 Eu tô limpando a ward, mesmo Cadê? Só tô dando um dano, mesmo Ah, acabou esse jogo, mano Pelo amor de Deus Isso é bom o Free PDL, né, mano? Porra Ah, terceira partida Free PDL, já Ah, mas essa aqui é Free do Free, velho As outras Esse invad aqui que eu dei também Caralho, bagunçou, hein, mano Brinquente Dei o invad no Fido E olha lá no que deu Não, o pior é que Sabe o que eu imaginei? Ele ia startar Lobo, tá ligado? Com o E dele E fazer Sapo e Blue Porque o cara já quis startar Blue, velho Tipo N.A. Fido, tá ligado? Ah, ela vai me lutar CG, vale O que é isso, velho? Vamos ver aqui Deixa eu frio aqui Abonça O que é isso, velho? Por que tem cinco caras? Eu contei errado Ou tinha cinco caras? É, se for que os caras me surpreenderam, velho É, morri Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vamos olhar a rola Demorou Eu tô aí, viu? Os caras tão trollando, velho Nossa, o Zerigdum tá no Trollhos do Froelhos, velho Que é o Zerigdum? Rapaz, velho Meu Deus Meio Coitado do Fido, eu fui amassado Caralho, que susto, velho Que susto Que susto Tomou o Ultidoquino aí? Só o Flash Ultido O que tu acha dessa runa aí, extraindo 100% dela? Ah, eu tô tentando, né, velho? Mas não tô extraindo 100% ainda não E ficou sabendo do desafio do Yoda? Não O Yodinha vai dar um PC pra todo mundo que vê ele coçando a cabeça Nem eu fudei, né? Não, tipo, se ele coçar a cabeça, aí tu tem que fazer exclamação, alguma coisa lá Que ele ganha ponto Caralho, nem fudei Ué, aí Eu sei lá, porque eu fui que nem um retardado Às vezes dá um... A Síndrome do Bronze Pô, o Fido tem zonas, tá? Nossa, trolei, mano Não vou fazer uma QSS, meu Nesses tempos eu tô vendendo meu pai anão Se lembra, então Hoje eu tô vendendo meu avô Vai querer ele dessa vez? Querendo não, meu mano J.G. Basso Pega alguém aí no chat Que queira Eu tô suave, um Obrigado Nossa, eu de barba Eu de engordar Ele matou ainda, velho Eu tô pequeno O que você acha daquele azir? Um belo double buff, né, mano? Um belo double buff Não sabia que o double buff andava pela lei Não, e outra Você viu que ele gastou, né, o negócio ainda Olha, o Biritrabe vai no trabalho Apertou o quê? Se ele tiver o último, ficou triste Ataque básico, ataque básico Nossa, eu não gastei smite Ele vai flechar J.G. Peguei um double buff Bubble de graça Eita, tem uma galera aí que vai molhar, velho Aí tu vê Quase 60 kill de novo Não é nem 20 mil Daquele jeito Saudade, Mejai, AD Falta Nossa, mano Boa época Pra da hora Poxa, item pro Teilo Nossa, eu fazia pro Chaco, velho Eu fazia esse item em Mejai, velho Ficava estúpido Lembra da lanterninha Que tu tinha que ficar farmando na jungle E se tacar ela? Man, lanterna? Não, não era uma lanterna, né, mas Ah, malhei, velho Fica dar tempo de matar o cara e... Tá isso aí Posso dano da runa aí? Total de dano verdadeiro causado 12 É, rapaziada Se passa runa, tá meio no trolles pro Mastery Aí deu muito dano, pô Total de cura 16 Mano, o meu impacto repentino Deu mais dano que o Conkro, velho Meu Deus, velho Eu sou muito troll, velho Mano, eu ia saber, velho Um defeito a runa, velho E dou vai otar daqui Sempre sei Mano, eu vou me aventurar aqui, velho Na moral É o Azir É o Azir, mano, no Drift Quer fazer rápido dar um bar? Pronto Eu te amo, Pimp Imbatível Ah, ali Prova Ai, velho Esse negócio de prova é foda, né, mano Chega na gata e fala Gato, eu te amo Aí ela fala Prova Aí Deu, né, velho Passa um filme na sua cabeça Aí você já solta aquele Eu preciso provar? Aí você já vem com o jogo, já Aí ela fala Precisa Aí pronto Aí você se fodeu Aí você se fodeu, cara Não, mas é da hora Dá um jeito de provar Você realmente gosta dela Ah, tu pega a comida favorita dela E dá, né? É isso, fog Aí conquiste 1.200 quei 1.300 Ultimate Mate Caralho, esse Jogou bem, mano Nossa, mano Eu juro que eu ia flechar, velho Eu ia de festa do Japão, velho Dicas de gadeação com Pimp e Pimenta LOL Eu não Quem deu a dica foi o Pug 10 vitórias seguidas Vou pôr no título da live 13 vitórias seguidas Caralho, não perdemos nenhuma hoje na live, hein É bom que os dois já voltam pro Raelo, né? Porque é crise Óbvio A foda foi que eu caí por inatividade, mano Sai, louco, mó triste Eu não Eu caí mesmo Caiu na raça, né? Você foi lá e... Na raça Tá ali Tava com 800 Aí eu dropei pra 600 Eu acho que eu fosse mais, velho Foi de multicamp, né? Mas é isso Eu vou botar aqui É nóis Live 1 Hoje é o dia 1 do hashtag desafio Criar Yoda Vai das 22 até as 1 E o da tryhard 20 sec delay Olha o chat dele, mano Cara, são muito troll, velho Caralho, mano O Yoda foi até no cabeleireiro e penteou o cabelo, velho Pra fazer a campanha Trabo Tchau Tchau Tchau